Bem-vindos de volta ao nosso canal e no vídeo de hoje eu trago para vocês os benefícios incríveis do caroço de abacate O caroço de abacate muitas vezes descartado, na verdade possui grandes benefícios e interessantes, aqui estão alguns deles Fibra, o caroço de abacate é uma boa fonte de fibra, a fibra é essencial para a saúde digestiva Ajudando a prevenir constipação e promovendo a regularidade intestinal Antioxidantes, assim como a polpa do abacate, o caroço contém antioxidantes que são substâncias que ajudam a combater os radicais livres do corpo Os antioxidantes desempenham um papel importante na prevenção de danos celulares e no envelhecimento precoce Propriedades anti-inflamatórias, alguns estudos sugerem que o caroço de abacate tem propriedades anti-inflamatórias O que é benéfico para a saúde geral, especialmente na redução do risco de doenças relacionadas à inflamação Fitoquímicos, o caroço de abacate contém fitoquímicos, que são compostos vegetais que podem ter benefícios para a saúde Incluindo a capacidade de ajudar na prevenção de certas doenças Também é bom para a pele, o caroço de abacate argumentam que eles podem ser transformados em pó Usando em máscaras faciais, substâncias que podem ser benéficas para a pele Sim, tanto para rugas como também para manchas O estudo ainda é limitado, mas quem usa garante, funciona Redução de colesterol Sim, compostos presentes no caroço de abacate ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim no corpo E sustentabilidade Utilizar o caroço de abacate evita o desperdício, promovendo práticas mais sustentáveis Em vez de descartar o caroço, algumas pessoas exploram maneiras de incorporá-lo em sua dieta e em produtos caseiros Também é ótimo para quem quer melhorar a circulação sanguínea É muito importante notar que o caroço de abacate contém vários e vários benefícios Mas que é preciso aí você consumir com segurança Consulte sempre um profissional de saúde antes de fazer mudança significativa em sua dieta Para utilizar, você precisa ralar o caroço de abacate, jogar azeite e passar na sua pele Caso seja problema de dor, artrite, alguma coisa desse tipo Agora, se há problema digestivo, se o problema for de dentro, você precisa fazer o chazinho do caroço de abacate Basta você cortar um pedacinho aí, colocar na panela com água para ferver Depois retirar e tomar É sim, gostou do vídeo? Deixa o joinha, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal